Eu ativei a tela infinita aqui no Galaxy A05. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como voltar para a tela com os botões. Você vem aqui em configurações, depois você vem na opção visor e aqui você procura pela opção barra de navegação. Pode ver que ele está selecionado aqui essa opção, gestos de deslizamento, aí você pode voltar aqui para a opção botões. Pode ver que agora ele já voltou os botões aqui nesse smartphone. Ele saiu da tela infinita e agora está aqui na tela com os botões. É esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. E caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.